Oi pessoal, aqui é o Marlon e essa é a Katelyn Oi E nós estamos hoje com a tag Tente Não Rir É tipo um jogo do sério Quem ri primeiro perde E basicamente é eu encher a boca de água Ela também, e um tem Quem ri primeiro perde É isso aí, vou sem entender Então, vamos começar? Que noiva O John assiste a mim Quantos meus irmãos assistiram? Eu não entendi Nois, bicho jogado na bunda A B servants do functions Olha . Para 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 Vou te tomar de fonte, vou te tomar de chocolate em cima de comer! Tá bom! Idiota! Não sei nada! Agora é brincadeira Tá igual vata Ele engole a água e engoça o dinheiro que precisa Pai Manchinho da família, sua voz tá voando Você tá baixando um porco Cute Cute Ai que menina mais linda O bebê da mamãe, ai da mamãe Nome Essa brincadeira não é engraçada Relaxa A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal Vai ser sofrido pra gente secar tudo isso aqui Mas é isso e até o próximo